Durante o evento Lead Brasil Conference, que acontece em Londres. O senador participou de um evento empresarial aqui em Londres. Lead Brasil Conference, que já está acontecendo em Londres. Ambos estão em Londres, participando de um evento com empresários e políticos. O cenário do grupo Lead acontece aqui no Hotel Savoy, em Londres, no Reino Unido. O Brasil Conference, que já está acontecendo em Londres, no Reino Unido. E se esses ruídos, essas marolas que têm prejudicado a redução da taxa de juros, são problemas, nós temos que, então, atacar esse problema e permitir que haja um ambiente propício para a redução da taxa de juros. A inflação é o imposto mais regressivo que existe. Transfere poder de compra. O BC teve a maior agenda inclusiva da história, com cooperativismo, microcrédito, educação. E nos últimos cinco anos promoveu a maior revolução financeira que a gente viu nesse país, através do PIX, que é só o começo, porque tem outras coisas que estão vindo na seguida. O custo de combater a inflação é alto e é sentido primordialmente no curto prazo. Mas o custo de não combater a inflação é muito mais alto e perene. Nós não somos um país de pequena escala. Nós somos um país de grande escala. Eu entendo que, quando nós vamos para as nossas singularidades, o Brasil tem alternativas e tem singularidades, a centralidade da Amazônia. Sem a Amazônia em pé, não há segurança climática no mundo. O Brasil foi testado nesses últimos anos com confrontos diretos. E as instituições brasileiras resistiram a todo esse tensionamento. Se nós não olharmos o Brasil sob a perspectiva dos estados que têm uma dívida, nós não conseguiremos diminuir os juros. Por isso o Rio de Janeiro hoje defende. Tratemos juntos a questão da dívida dos estados. É possível construir esta transição a partir de um novo olhar. Um olhar em que possamos conciliar. O momento em que a sustentabilidade ambiental dialogue com a sustentabilidade econômica, com a sustentabilidade social. O Brasil tem condições para atender 30%, um terço da produção mundial de proteínas vegetais e proteínas animais. O maior objetivo da reforma tributária do Brasil é simplificar o sistema. Tornar mais fácil e mais eficiente produzir o Brasil. Para gastar menos, sua máquina pública, e ter mais recursos para aplicar em outras prioridades, como as políticas sociais que o Brasil tanto precisa. Eu acho que nós vemos o mundo de maneira semelhante em vários sentidos. É importante nós termos a independência do Banco Central. O Reino Unido tem oportunidades fantásticas para oferecer ao Brasil e o Brasil para todos os países. Isso aqui. Isso aqui. O que é isso?